O medo que rodeia Não tem mais direção Nem mesmo a certeza De acordar então Pra viver Eu vou Dentro da casa cheia Eles te dão razão Pra tanta incerteza Cobrando a proteção Pra viver É em vão A tempestade chega Sem a vida você Não há mais luz acesa Nem só no amanhecer Não há mais luz acesa Os filhos na poeira Não sabem aonde vão Estão em terra alheia Sofrendo a traição Do poder A tempestade chega Sem avisar você Não há mais luz acesa Nem só no amanhecer Não há mais luz acesa Não há mais luz acesa Não há mais luz acesa Obrigado.